Caxambu é uma estância hidromineral centenária, cuja principal atração turística e patrimonial é o Parque das Águas, que concentra a maior diversidade de águas do mundo. São 12 fontes de águas minerais, com propriedades medicinais comprovadas, instaladas em belíssimos fontanários do período imperial. Uma atração imperdível no parque é a visita ao Geyser, único no Brasil que jorra água sucurosa a 24 graus diariamente pela manhã, proporcionando banhos medicinais inesquecíveis. O Balneário Hidroterápico é uma exuberante construção inaugurada em 1879, que foi tombado pelo IEFA como patrimônio histórico. A beleza cênica da cidade e dos arredores pode ser apreciada aqui do Morro Caxambu, que é o ponto mais elevado da cidade, com 1.090 metros de altitude. A beleza cênica da cidade e dos arredores pode ser apreciada, com 2.090 metros de altitude. Amém.